Então, gente, o Duda vai dormir aqui essa noite? Não, nem pensar. O ciúme toma conta. Só tem um jeito da gente resolver esse assunto. Fala então, porque aí a gente resolve de uma vez. Eu acho que o Mosca só vai me deixar em paz quando você decide uma vez quem você gosta. Nesta quarta, uma da tarde, Chiquititas!